O que é que eu vou descer na empática? A gente se vê. Onde vocês vão? Eu esqueci. Onde você mandou? Solem. Uma menina, uma menina. Uma menina. Uma menina. A nossa ideia era justamente mais do que você vê no circo. O que você mandou? 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 A orelha é grande. 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 A orelha é grande.